Oi, niggas, tudo bom? Nos vídeos de hoje eu estou de diferente aqui. Eu não tô de pé, tô sentada, faz mil anos que eu não gravo um vídeo sentada. Mas é porque é um vídeo diferente, é um vídeo que eu vou estar mostrando coisas. Eu tô me sentindo tipo blogueirinha, só que com uma coisa muito melhor que maquiagem, que no caso é comida. A gente não tá podendo falar muito de maquiagem, porque a gente tá com 3kg de reboco na cara. E cabelo também. Eu tô muito empolgada. Pra quem não sabe, esse mês eu estava lá nos Estados Unidos. E aí eu pensei o quê? Vida de comida. E todo mundo grava vídeos de doce nos lugares que vai e tal. E aí eu falei assim, por que não? Por que não eu também? Comida, gosto, quero. Então eu trouxe 30 mil tipos de doce e paguei bagagem extra por causa dos meus doces. Um lado da minha mão era só de doce pra gravar esse vídeo, mas reclamei, não reclamei. E afinal de contas eu tô muito feliz. Então eu vou fazer o seguinte, tá cheio de doce aqui do meu lado, tá? O que que eu tô falando assim? Eu vou ir pegando e falando e mostrando e dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto. E é isso aí, é assim que funciona um vídeo desse tipo, né? Então é isso que a gente vai estar fazendo. E eu sou muito esquecida, gente. Eu tô lá no final do vídeo. Esqueci de pedir, mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa teu curtir, já te inscreve aqui embaixo se não é inscrito. Ah, sério, tô muito vulgada. Tô muito vulgada. Vou fechar o olho e vamos na sorte assim, ó. E é isso. Tô aqui em outro momento, outra data, outra ocasião e com uma voz bem zoada. Mas só pra avisar que esse vídeo foi graças a Hello Tag. Vou deixar aqui o Instagram deles, que é a Tag Turismo. Que eles nos levaram pros Estados Unidos e todas as viagens de dentro dos Estados Unidos foi graças a eles. E eu sou imensamente grata por tudo, foi incrível. E ano que vem, eu só quero dizer que estaremos lá com alguns de vocês que falarem com a Tag. Então, apenas soltei. E é isso, gente. Fiquem com o vídeo que tá muito da hora. Todas as informações da Tag vão estar aqui embaixo. E é isso. Veitem. Comam doces. Ou não tanto quanto eu. Caiu aquela coisa no chão. Não posso negar que já começou com o bom, eu acho. Para de ser bom. Que é Reese's. Eu amo essa marca aqui. Tem um monte de coisa da horinha. E ele diz que é pretzels com faça de amendoim, manteiga de amendoim, né? Olha que lindinho. É isso que eu falei. Olha quando eu tô vlogada. Tá focando. Medidas. Faca. Faca, medidas. Olha que fofinha. Bonitinha. Coleçãozinha. Vamos provar. Meu cachorro tá aqui querendo comida também. Eu tô com fome. Eu achei que isso aqui era maravilhoso. E tem gosto queimado. Vamos dando nota. Isso aqui tá, tipo... Eu achei que ia ser uns oito. Mas é uns três. Dá pra comer, beleza. Tem gostinho de manteiga de amendoim, mas tem gosto queimado. Não gostei. Próximo. Esse aqui eu queria muito também, ó. É da Nerds Nerds. Sei lá eu como é que fala isso aqui. É uma cordinha. Nerds já comi, mas tem essa corda... Olha que linda! Esse aqui é muito lindo! Olha! Meu cachorro vai ficar muito feliz nesse vídeo também. Uma cordinha cheia de nerds. E tem alguma coisa aqui dentro. Vamos! É difícil de puxar. O dedo. Bem acedindo. Mas é bom. Muito bom. Eu adoro coisa azeda. Então ele é bem azedinho. Ele é bem azedinho em volta. E dentro eu acho que tem alguma gelatina. Gelatininha de morango, eu acho. Vou deixar aqui pra comer logo em seguida. Eu vou conseguir colocar isso aqui de novo. Errou! Errou! Acertou! Próximo. Essas coisas aqui, ó. Eu não fico muito empolgada, tá? Porque eu não gosto muito de chocolate. Isso aqui tem cara de ser muito... Inclusive, ó. Rick... Não sei o que é rich. Pesquisa aí. R... Rich. Rich, né? Dark. Dark chocolate. Chocolate, né? Dark. Hum! Doce. Muito doce. Nossa, tô muito triste com isso aqui. Eu não peguei água. Eu deveria ter pegou água. É negócio de chocolate. Então coisas de chocolate me dão um negocinho. Mas eu até pensei que seria um pouco pior. Olha como é que funciona. Ele tem caramelo. E aqui é de baunilha. Tudo de baunilha. Ele é bem macio, ó. Ele é muito maciozinho. Bem gostosinho. Pra quem gosta disso, certeza. Os pais vão adorar. Nota... Vai. Três também. Porque pra quem gosta de chocolate deve ser bom. Deve ser tipo uns sete, oito. Mas pra mim é bem bosta. Eu não dei nota pro... Pro... Pra cordinha, né? A cordinha foi nove. Esse aqui também tava muito animado. Coisas azedas. Vocês podem perceber que me deixa um pouco animada. Tá dizendo que é um docinho macio e... Pra machi... O que não tem aqui é macio, né? Olha isso aqui. O que não tem é macio, lindinho. Nada macio. Não dá. Mas enfim, eu vi isso aqui muito. Tinha até milkshake dessas coisas aqui lá. É, machi, machi não é. Nem azedão. É azedinho. Ó, tô até lá aqui meijando. Agora ficou bem azeda. A pessoa reclamou que não era azeda. Tá aí, ó. Bem azeda, amiga. Cinco. Não, vai. Seis. Próximo. Por que que eu tô indo com esse outro braço? Eu não sei, né? Mas... Ai, eu tô muito animada com esses tons, cara. São muitas coisas diferentes. Olha isso. É uma caneta e um... Treco que eu não sei. Balinha de gelatina pra mastigar. E gel... Azedo. Tô meio confusa. Um monte de bala e uns tecos aqui. Eu sabia que tinha umas canetas, mas eu achei que ia vir um pouco mais higiênico, né? Tá bom que tem umas proteção, mas continua sendo um pouco deshigiênico. Deshigiênico. De... Existe essa palavra? Deshigi... De... Não é higiênico. Tá dizendo que tem 46 gominhas e duas canetas. Azul e uma vermelha. Nossa, que confuso. Que difícil. Como é que uma criança vai comer isso aqui? Talvez seja pra criança não comer. Vai se educar uma criança pra não comer doce. Sei lá. Sei lá. Caneta. Ah! Acho que fez algo que eu não podia fazer antes. Bem azedo. Né, meninas? Eu vou pegar azul pra combinar com a caneta azul. Botei bastante em coisinha azeda. E a balinha é bem doce, sem o gelzinho. E o gelzinho é bem ácido, sabe? Bem ácido. Bem bacana. Agora a vermelha. Hum! A vermelha tem cheiro daquele... Sabe aquele chiclé que tem o receio? Que eu não vou estar falando o nome. Que se ele quiser patrocinar, gente, ele pode patrocinar. E eu amo esse cheiro. Que delícia! Uma delícia. Amei. Amei porque eu gosto desses negócios que é assim, ó. Divertido pra comer. Divertido e ainda é gostoso. Dez. Dez reais. Dez de dez. Amei. Ó, eu tô com um cubo mágico. Eu fazia isso antigamente. Eu não lembro como é que eu fazia. Aí agora eu só consigo mostrar as duas partes de baixo. Não consigo mostrar a parte de cima. Mas a gente vai. Sobe, gira, desce. Gira, sobe, gira. Gira, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Era pra montar uma cruz aqui, ó. Vai estar montando um... O amor da minha vida todinho. Nutella. Por que vocês não trazem isso aqui pro... Não, não, não. Deixa eu explicar. Esse aqui eu nunca provei. Por isso que eu trouxe ele pra provar em vídeo. Mas esse aqui, ó. Eu trouxe dez disso aqui pra casa. Pra vocês não terem... Eu trouxe dez. Então, Nutella, por favor... É tão fácil, ó. Um potinho tão pequenininho pra produzir no vazio, né? E aí esse aqui é de pretzel. É a mesma coisa da vida o outro. Então, mara que esse também seja. Porque eu tô com uma expectativa um pouco alta. Porque pretzel é bom. Eu não quero... Vamos deixar pra lá, tá? Porque eu ainda prefiro o outro palitinho. Esse aqui, comparado à expectativa que eu tava naquele ali. Porque aquele ali era onze de dez. Esse eu vou dar, tipo, uns quatro, cinco, assim. Porque... Prefiro o outro. Esse é um docinho que foi noventa e nove centavos. Eu achei bonitinho porque parece um remédio, não parece? E eu acho que... Ai, não. Agora eu já descobri o que que... Oh, 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 oh. Esse aqui vai ser péssimo, cara. Ai. Eu não sei qual é a tradução de licorice, mas eles têm muita coisa disso lá. Isso aqui é extremamente nojento. Eu odeio isso aqui, cara. Eu odeio com a minha vida, assim. Não vai estar dando. Zero. É zero. É zero. Ah, senhora, mano. Que treco ruim. Se alguém sabe o que é licorice, me deixa aqui embaixo pra eu, tipo, assim, no Brasil passar longe desse treco. Porque esse negócio é nojento. É horrível. Sweet Tarts original. Mais um de noventa e nove centavos. Ah, esse aqui me lembra muito doce de infância. Não sei a idade de vocês, não sei se vocês passaram por essa fase. Mas tinha uns docinhos muito assim da infância. Sabe, que era um pacotinho cheio dessas balinhas coloridas. É muito igual. Pelo cheiro, o gosto é igual também. Então eu tô muito feliz, porque eu amava essas balinhas. Eu fingia que era remédio quando eu era menor. Eu gostava da azul, eu acho. É muito igual. Com gosto um pouco mais forte. Ou seja, top. Aprovado. Oito. Oito. Não vamos chegar no nível nerds ali, que, né... Gostou-se que eu gosto e me fazem fazer careta, né? Próximo. Eu sou muito beijada. Por que vocês me assistem? Esse aqui eu vou pegar junto com esse aqui, ó. Tá tudo amassado pra vocês terem noção de como veio as coisas na minha mala. Olha isso aqui. Eu quero uma vez os ursinhos. Os ursinhos viraram... Amassadinhos. Aí era dois por, tipo, 90 centavos. Ou seja, era 50 centavos isso aqui. Isso aqui deve ser uma delícia. Ou não. E até medo dessas coisas. Porque a embalagem já diz. Isso aqui não é bom. É, ué. A embalagem já diz. É um biscoitinho. É um gorila, né? Acho que é. Eu não aguento mais comer. É sério. Já tô saturada. Mas é um biscoitinho. Bem sem gosto. Bem sem graça. Mas esse aqui, você tá com fome por 50 centavos. Vale a pena. Vou dar um três, vai. Realmente pra matar a fome. Esse ursinho deve ser uma coisa. Ele era bonitinho antes. De virar um ensopado de urso amassado. Sentado, triturado. Nem ele realmente sofreu, mano. Mas vamos tá dando uma... Isso aqui tá... Cara, é muito nojento. Muito nojento. É zero. Não tô bem. Pela minha reação. Já deu pra perceber que eu não quero chorar. Tô querendo chorar. Isso aqui, ó. Tinha cara de ser bom. Então vamos pro que tem cara de ser bom. Lifesaver é tipo... Salva a vida, né? E aí são balinhas de gelatinas. Com cheirinho bem... Aleatório. Cheirinho de produto de limpeza. Que eu já não tô um pouquinho muito confiante. E aí é... São muito bonitinhos. Olha. E bem macios. As cores que eu mais gosto dos negócios é sempre a azul e a vermelha. Então eu peguei uma azul e uma vermelha aqui. E é de boldberry. Orange pop de laranja. Pink punch. É soco rosa. Que isso deve ser alguma coisa de fruta... Não sei. Electric lemonade. Limonada. É mais fácil. A gente só vai nos básicos, né? Esse aqui deve ser o boldberry. E esse deve ser o pink punch. O azulzinho é bem sem gracinha. O rosinha... Eu achei que seria melhor. Mas ok. Vale um... Seis. Os próximos tem dois doces desse aqui, ó. É outra balinha de gelatina com coisa pra mergulhar azeda. Eles gostam de fazer essas coisas azeda, né? O que eu gosto bastante. Então... Hum... Tem cara de ser ruim. As cores tão bonitas. Então é isso que vale. Tem vários desenhos diferentes. Um raio. Um dedinho fazendo paz e amor. E um ponto de interrogação. Fofinho, vai. Fofinho. Pegar o raio. E aí mergulhar nesse molhinho aqui. Nossa, que molhinho durinho. Tá com cara de ser bom agora. Nossa, ficou lindo. Ficou lindo. Digamos que ele só ficou lindo mesmo. Esse vai ser o quê? Uns seis também, vai. E esse que é uma lavinha. Nossa, mas isso aqui tá muito errado. Isso aqui era pra ser um pozinho solto e tá... Ó, e tá meio que empedrado. Pode ser que eu não vou morrer, né? Não sei. Não consigo achar a data de validade. Não, mas isso aqui tá com cheiro muito errado. Eu vou comer. Não dá nem pra mergulhar, ó. Eu acho realmente que é... Eu acho muito que isso aqui tá vencido, tá? Ou é ruim mesmo. Tipo, vou dar o zero. Porque eu nem consegui comer. Doce. Doce. Precisa de água. Vou pegar um que um amigo meu me falou que era muito bom. E eu acho que é muito bom mesmo, porque... Não sei se vocês sabem. Quem é uma marca aqui no Brasil? Bibs. Eles têm chocolate com uva passa. Eu odeio uva passa. Mas no chocolate eu gosto. Porque eu gosto de chocolate com coisas diferentes. E aí, isso aqui é exatamente isso. Chocolate com uva passa. Vocês podem ver que vocês não podem confiar muito comigo pra doce. Porque eu gosto de coisas muito bizarras. Vem tipo uns cocôzinho de cabra. Parece muito, não adoro. Um chocolatinho assim. Uma pedra. E aí, a gente... Show. Só não é tão show, porque eu acho que o do Brasil é melhor. Mais bom, ó. Raised Nets. O do Brasil é melhor. Não quero dizer nada. Mais nove. Só não dou dez, porque o do Brasil é melhor. Já falei que o do Brasil é melhor. Do Brasil é melhor. Isso aqui eu queria muito experimentar. Tá aberto. Porque as pessoas aqui de casa quiserem experimentar. Sério, eu via todo mundo. Que treco barulhinho. Eu via todo mundo comendo esses negócios. Em filme, na vida. Os americaninhos. Aí eu falei, não. Não, não. Preciso pegar isso aqui. Cheiro... Nossa, cheiro é muito bom. Cheiro de cereja. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de pneu. A consistência é ruim. Tá grudado em tudo na boca. E leve e adocicado. Sério, péssimo. Vou dar um, só porque eu tinha muita expectativa. Nossa, que treco triste. Muito triste. Agora tem pouco. Falta cinco, três, quatro. Não sei como tá. Isso aqui, ó. Eu vi e eu fiquei. Deve ser interessante. Deve dar uma emoção pro vídeo. Porque tem fogo, né? Tem fogo. Caramba! Ele é forte. Tem muito gosto de canela. Depois ele fica docinho. Agora tá show. E pra quem gosta de gosto de canela. Eu amo coisa de canela. Uma delícia. Inclusive, recomendo. Vou comer a caixa inteira. Mas é bem forte. Esse. Outro. M&M's de caramelo. Os M&M's deles são gigantes. M&M's aqui no Brasil não é assim. Caramelinho. Hum! Bem delicinho, ó. Hum! Ele é doce. Bem doce. Pra quem gosta de coisa doce. Eu não sou muito, mas mesmo assim, achei muito gostoso. Dez. Show! E aí agora tem esses negócios aqui que todo mundo que vem aqui em casa queria experimentar. Não deixei abrir. Porque já tinham aberto um. E todo mundo achou que ia ser gostoso. Vai com leite maltado, tipo ovo maltinho, sabe? Hum! Cheirinho bom. Bolinha gigante, de novo. Hum! Mano! Mano, eu vou mostrar pra todo mundo isso aqui. Que treco gostoso. Isso aqui é muito, muito, muito gostoso. Dez. Tem gostinho do negócio do maltinho aí. Uma delícia. É tipo uma bolinha crocante de... Uma delícia. Dez. Aí tem esse bagulho aqui, ó. Tinha uns chicletes. E tem um tequinho de gel azedinho. Aí eu acho que é pra abrir o chiclete e colocar o gel em cima. Até porque eu não tenho... Olhando aqui, não tem nem onde colocar dentro. Então, ó. Coloquei bastante, ó. Fora azeda. Bem azeda, eu tô ferrada. Hum! Mano, uma deli... Me juro, uma delícia. Ela é de maçã verde. O que poderia ser de limão, maçã verde, maçã verde. Prefiro mil vezes. E é bem azedinho. Tem muito gosto de maçã verde. Então, fiquei muito feliz porque eu amo maçã verde. Fiquei muito empolgada. Deve que você ver que eu tô muito empolgada. Inclusive, vai ter o meu cotovelo. Não é ruim, é isso. Porque o resto, eu já vi que eu já abri. Tinha essa balinha aqui, Jolly Rancher. Só que o que acontece? Isso era a balinha dos Uber lá. Eu provei e eu fui atrás disso. Porque essa balinha azul aqui é a melhor bala que eu já comi na minha vida. E esse short pad kit que eu já tinha comido, porque ele é muito tradicional de lá. E tinha milkshake e tudo. E aí, sério, muito bom. Muito, muito, muito bom. Coisas azedas. Amo, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Vocês têm que me agradecer muito porque eu esperei até agora pra comer esses doces tudo. E agora eu vou ser muito feliz. E muito triste também, porque é muito doce e eu não precisava ter trazido. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo. Tchau.